Fido, é muito chato contra a Evelyn, pior que é mesmo o chato box A não ser que você pegue muita vantagem no começo, mano, e fica toda hora me matando, né E faz banshee, se você fizer banshee também me fode muito, mano Acho que eu vou gancar top cedo mesmo, hein, mano Vou fazer 3 campos, top, seu mid vacilando a vai mid Se nada der certo eu faço full clear, mano E eu tenho que tomar cuidado que essa Kiana, o cara pode me punir bastante, mas vambora Vambora, filho, não deixei de zonhar não, que se ele ramelar eu tô aqui Pegar a colheita nesse cara tá bom já, mano, tá de bom tamanho Pronto, é só de frisar, é só de frisar a wave, mano, já adiviei pro cara aqui, ó, mano Isso aqui que eu tô fazendo tá roubado no LOL atual, viu, galera, que é impactar a lane, mano Mano, que vontade de meter um flash pela parede, galera, papo reto, mano Nossa senhora, família, chama Que isso, galera É flash silence, esquece Tá doido, paizão, já usamos no predict ali, beleza Já foi no predict Acho que eu vou dar um big over, hein, mano Vou fazer golem e vou ficar top pela lane, hein, mano Sentindo o cheirinho de que a Gwen vai dar um all-in no guerreiro Aí nós já lançamos a braba, ó É um pouco errado isso aqui que eu vou fazer, hein, galera É bem melhor resetar logo, tá ligado Mas, mas, vambora Ah lá, tá vendo? Só dei alt tab e cliquei, paizão Olha o tanto que facilitou, né Será que tem dano? Uh, que gank, hein, família Que gank, mano Já tô nível 6 aos 5 minutos, mano Vou tentar não roubar muita XP desse mano, ó, velho Não quero pegar o XP da catapa Mano, eu posso ser mais nerd ainda, família Mano Esquece, galera, esquece Ô, bora, ô, bora Já acabei com a top Top lane aqui não faz mais nada, não Ai, meu Deus, corre muito Porque a Kiana tá ali Vou fingir que vou pra cá Só que eu vou dar B aqui, tá ligado? Eu fingi que ia pra lá Mas vou dar B aqui Três barricadas pro cara top Tirei uma wave gigantesca Kiana tá nível 5 Eu tô nível 6 Não vou parar meu B, amigão Não vale a pena eu parar meu B Beleza? Vou dar B logo Que eu já dei o over do over do over É isso, galera, beleza? É isso Olha que delícia E esse tempo que eu perdi top Que eu fiquei muito tempo lá Não foi ruim Porque minha djanko tá nascendo agora, ó Nasceu sapo Agora ele vai nascer lobo Como eu já tinha feito aquele clearzão de baixo pra cima Eu tinha uns 2 minutos e meio pra fazer jogada Fiz uma, fiz outra Na sequência, né? Então, não precisa nem falar, né, galera? Não precisa nem falar Aqui vocês já tá ligado, né? Nossa, a Grey não vai guardar, mano O cara é fogrilo, velho Ah, foi... e aí? Isso aqui era pra ter sido melhor, mano Só que a Irelia, ela... Acho que ela foi cedo, tá ligado? Mas era pra ter sido bem melhor isso aí, velho Se ele não morre, a gente pegava a torre Agora fodeu, mano Vai vir uma Gwen parar meu arauto Juntamente com a Leblanc E a Irelia tá longe E essa cal é ruim, tá ligado? Que se pique eu tô fazendo Acho que eu vou ter que meter o pé, velho Vocês conseguem perceber que essa minha cal é ruim? Olha lá, a Leblanc O cara não é bobo nem nada, ó Mas foda-se Eu vou voltar pro objetivo Eu sou nerd Quero que se foda Qualquer coisa eu flash a parede aqui Tô nem aí Tô nem aí Qualquer coisa eu flash a parede, mano Se a Gwen tiver um pouquinho de noção Ele vem reto pra cá Em vez de bater na torre, mano E se a Gwen vier pra cá O cara vai pegar arauto Eu vou ficar muito chateado, galera Deus é fiel, mano Vambora Não, Leblanc Não vem pra cá, não, Leblanc Para de graça, amiguinho Bora, galera Chama nessa porra Vou fazer golem Vou dar B e vou bot Vou tocar arauto pra Irelia, não Tem um fator gostoso também É que o bot tem 4 barricadas Então nós podemos aproveitar as 4 No top só tem 2, tá ligado? Mas aí, levando as 2 Nós pegava o first brick Só que eu quero ser guloso Eu sou guloso, né? Eu vou em busca de pegar as 4 barricadas E o first brick lá no bot Esse é o plano Vamos seguir a porra do plano Ou eu vou mid aqui, deixa eu ver Achou, tá bom Não tá tão bom Porque eu vou ficar sem R pro bot, né? Era pra eu ter sido um pouco mais rápido, galera Se eu fosse um pouquinho mais rápido E que essa play era clean, mano Se eu tivesse dado insta o R flash Ela morria insta, tá ligado? Só que aí eu fui querer meio que poupar o flash Aí depois usei igual Negócio horrível, mas tá bom Morri? Acho que eu morri, hein, mano Morri, galera Tô vivo Morri, tô vivo Morri Cura logo, cura logo Beleza O Aralto cabeceou Deixa eu ver Cabeceou Peguei a barricada no finalzinho Tá, só de eu não ter morrido pra essa Kiana Eu já tô feliz Papo Reto, hein Kiana fode muito o Fido, mano Se ele só pular no meu cangote Ele me mata Só que se eu tiver ult Talvez eu mato ele E tá com cara de que ela vai vir aqui, hein, mano Sabia Tá, Leblanc vindo aqui, mano É pra gente ter medo? Como é que é o mistério? Peguei o Red ainda Matamos esse cara que foi folgado Nice, paizinho Esse cara tá querendo pagar de folgado aí, mano Tá se fudeiro, mano Basicamente é só isso Só matar, paizão Mata esse cara aí que ele chuta Boa Quase, hein, mano Fui querer jogar de um jeito Que eu ia tentar sair vivo Não vi se você separou, tá ligado? Eu tinha um Protobelt ainda pra dar um Um dashzinho Eu sabia que a Lulu ia me pilar Só que Eu acho que o que fez a minha play não dar certo aqui Pra eu não sair vivo Foi o Exaust, tá ligado? Valeu, Pugzinho Obrigadão pelos seus dois Meios de subzão com a gente aí, meu querido Muito obrigado pelo apoio, papai Por favor, dá tempo da Lulu chegar, mano Ah Que isso, velho Da onde que sai esse rapaz aí, ué? Nossa, eu dei CC no cara na hora, hein, mano Unlucky Let's get down Let's get down Será que vale a pena flashar pra matar um cara desse? Nem precisa, né? Vem, vem, doidão Esquece Foi mal, Luluzinha Mas foi por um bem maior, mano Eu tava sem cooldown Ah, velho Achei que esse cara ia matar nós dois, velho Que porra é essa? Mas tá folgado demais, Exzinha Vai pra base aí, doidão Mas tá folgado demais, mano Eu consigo Eu consigo virar na ult aqui Preciso só Só guardar mana, hein, mano Mano, se o Baron cancelar meu ult Vai ser muita look, galera Let's get down Faltou só quem segurar a vida, hein, mano Mas eu só vi a cabecinha, velho Salve, paizão Três meses te mamando Depois escuta esse som Ali, galera 100% em hate, hein, mano Nesse período aí pós-mundial, ó Leblanc já vai nascer tomando, ó Olha lá Já nasce tomando Não vai entender nada Afi... Mostrar o facão pros caras ainda, hein, galera Bota os guardinhas aí, ó Beleza Toma, facãozada Ai, dá GG, galera Você não... Aê, dale Ice, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau